Feche os olhos, colocando a mão no colo, voltado para baixo. Vamos começar, inspirando profundamente e expirando, para fazermos a meditação. O 16 é uma meditação suprema de ativação ascensional, com os raios cósmicos. Inspire e expire mais uma vez. Invocamos os mestres da hierarquia cósmica e planetária. Para nos ajudar nesta meditação, pedimos um alinhamento axiotonal, cósmico e planetário. Pedimos que Melquisedeque, Mahatma e Metatron, ancorem a rede de platina, para limpar todas as energias indesejáveis. Pedimos que o Arcanjo Miguel crie uma cúpula de proteção em cada um de nós. Pedimos a criação de um pilar de luz e de uma coluna de ascensão cósmica e planetária. Decreto, comando que me ouça, esteja aqui e consigam visualizar tudo o que falam. Começamos agora o processo de plena ancoragem e ativação dos raios cósmicos e planetários. Começamos chamando o Mestre Ascensionado El Morya, te honrando o primeiro raio, para ancorar e ativar plenamente o primeiro raio, que tem a cor azul, que tem a cor azul e dentro desta meditação tem a cor vermelha e representa a vontade, como o aspecto de Deus. Bande-se agora nos efeitos positivos desse raio vermelho agora. Invocamos o Mestre Kutumi e o Mestre Ascensionado de Jalcum, para que ancore e ative plenamente o segundo raio do amor-sabedoria, que tem a cor rosa, mas dentro desta meditação tem a cor azul. Bande-se agora os efeitos positivos desse raio azul. Invocamos o Mestre Serapis Bey, o Tchohan do terceiro raio, para ancorar e ativar plenamente o terceiro raio da Inteligência Ativa, que tem a cor amarela. Bande-se agora nos efeitos positivos desse raio amarelo. Invocamos o Mestre Paulo Veneziano, o Tchohan do quarto raio, para ancorar e ativar plenamente o quarto raio da harmonia, que tem a cor verde esmeralda. Bande-se agora nos efeitos positivos desse raio verde esmeralda. Invocamos o Mestre Larian, o Tchohan do quinto raio, para ancorar e ativar plenamente o quinto raio da ciência, da nova era, que tem a cor laranja. Bande-se agora nos efeitos positivos desse raio laranja. Invocamos o Tchohan do sexto raio, que em uma de suas vidas passadas era conhecido como Mestre Jesus, para ancorar e ativar plenamente o sexto raio da devoção, que tem a cor índigo. Banhe-se agora nos efeitos positivos desse raio índio. Invocamos o Mestre Saint Germain, Tchohan do sétimo raio, que recentemente assumiu, no governo espiritual, a função de Mahat Tchohan, para ancorar e ativar plenamente o sétimo raio da magia e da ordem cerimonial, que tem a cor violeta. Banhe-se agora nos efeitos positivos dessa chama violeta, da transmutação. Invocamos os sete Mestres dos Raios e os Mestres Ascensionados de Jaocum, para que removam todos os atributos inferiores ou negativos desses sete primeiros raios, substituindo-os por atributos superiores e positivos do arquétipo crístico e búdico. Invocamos a Mestra Nada, para ancorar e ativar plenamente o oitavo raio da limpeza superior, que é verde como a espuma do mar. Banhe-se agora nos efeitos positivos desse raio verde como a espuma do mar. Invocamos a Mãe Maria, para ancorar e ativar plenamente o nono raio da alegria e da atração do corpo de luz, que é verde e azulado. Banhe-se agora nos efeitos positivos desse raio verde e azulado. Invocamos a Lagobi, que mantém a posição conhecida como o Manu no governo espiritual, que é uma alta posição governamental do primeiro raio. Hoje, ele se ofereceu para ativar oficialmente o décimo raio, que é perolado e está relacionado à ancoragem do corpo de luz. Banhe-se agora nos efeitos positivos desse raio perolado. Invocamos Kuan Yin, bodhisattva da compaixão, para ancorar e ativar plenamente o décimo primeiro raio, que serve de ponte para a nova era e tem uma cor rosa alaranjada. Banhe-se agora nos efeitos positivos desse raio rosa alaranjado. Invocamos agora a Mestra Ascensionada, palas antenas, para ancorar e ativar plenamente o décimo segundo raio, que corporifica a plena ancoragem da nova era e da consciência crística, e tem a cor dourada. Banhe-se agora nos efeitos positivos desse raio dourado. Passamos agora dos raios planetários para os raios cósmicos. Começamos chamando o Senhor Buda, o nosso Logos Planetário, para ancorar e ativar plenamente o raio de Shambhala, de pura luz branca. Banhe-se na profundidade e na glória dessa luz branca e pura, que vem do próprio Senhor Buda. Invocamos a Luz e Vesta, nosso Logo Solar, para ancorar e ativar plenamente o raio solar cósmico vindo do âmago solar, que tem uma cor ouro acobreado. Banhe-se agora nos efeitos positivos desse raio ouro acobreado. Invocamos Melchior, o nosso Logos Galáctico, para ancorar e ativar plenamente o raio galáctico, que tem uma cor prateada e dourada. Banhe-se nesse extraordinário raio prateado e dourado. Invocamos o Senhor Melchizedek, o nosso Logos Universal, para a plena ancoragem e ativação do raio universal, que é a mais pura e refinada vibração dourada que existe na Terra. Banhe-se nesse raio e deixem que cada célula do seu ser fique impregnada pela radiação dourada de Melchizedek. Invocamos o Arcanjo Metatron, para ancorar e ativar plenamente os 10 raios cósmicos perdidos do Esprecto Iode, que exibe todos os tons de platino. Banhe-se nesses raios e absorram totalmente esses 10 tons cósmicos platinados. Invocamos o Logos Multi-Universal, para ancorar e ativar plenamente o puro raio platinado essencial. Absorvam como esponjas esse puro raio platinado essencial. Invocamos o Mahatma, um ser com consciência grupal, cósmica, que corporifica os 352 níveis da divindade, para ancorar e ativar plenamente o raio Mahatma, uma luz cósmica que contém todas as cores do Esprecto. Encham-se nessa luz branca cósmica, que tem todos os tons do arco-íris, até o âmago e a essência do seu ser. Invocamos o Conselho Cósmico dos Doze, os Doze Seres Cósmicos, que rodeiam o Trono da Graça, para ancorar e ativar seus 12 raios cósmicos. Esses 12 raios cósmicos, são translúcidos, e além de qualquer cor, são refinada e a sua natureza. Deixe que esses raios extraordinários e essas vibrações translúcidas impregnem o âmago do seu coração e da sua alma. Por fim, como dispensação especial, invocamos a presença de Deus e pedimos a ancoragem e a ativação da clara luz do raio de Deus. Vamos agora entrar no silêncio. Ao voltar para o corpo, continuamos a absorver com alegria esses refinados raios cósmicos. está feito, está selado, está decretado. Porque eu falei no mais poderoso nome de Deus. Eu sou Ayam, eu sou Ayam, eu sou Ayam.